Com o poder de guia das internets... Pois é, tem essa missão aqui que a gente tem que fazer. Ok, aparentemente não tem nenhum diálogo aqui a ver com isso, mas... Tem uma missão, aparentemente os donos da boutique se separaram ali e algo foi mencionado sobre... Ok, sobre... Ela disse algo sobre sentir saudade do marido e o cheiro de... Eu ia dizer lagosta, mas isso é completamente errado. O cheiro de camarão dele, o que basicamente significa que é uma dica que ele está na cozinha. Eu não me lembro onde é a cozinha. Peraí, peraí, para falar a verdade. Peraí, tier 3. Ok, tudo bem. Tier 3 é a cozinha, eu estava correto. Eu simplesmente não havia prestado atenção o suficiente. Ok, prometeram que eu não... Iria ser visto fora da cozinha. Ah, ok. Yeah, definitivamente. Ah, ok. Limpando. Oh, meu Deus. Sem dinheiro para pagar. Bom, você é um parafuso gigante. Você deveria ter dinheiro para pagar literalmente qualquer coisa. Bom, para falar a verdade, será que é isso que está acontecendo? Bom, tanto faz. Ah, ok. Aham. Ideia brilhante. Ok, a situação tinha um mau hábito. Ok. Comilão, certo, certo. Eu compreendo. E... Ok. Você gastou muito e tem que lavar pratos. Eu compreendo. Não precisa transformar isso em cinco linhas, mas... Ok, tudo bem. Deixa para lá. Essa é a ideia inteira. Ok, esse restaurante é do Chef Dourado Mestre Red or Gold. Isso. Eu estou fazendo uma cara aqui neste momento. Isso é para ser, sei lá, uma referência a Reddit Gold de alguma maneira? Ok, eu acho que eu estou pensando um pouquinho demais. Mas, na piada, estou exagerando. Mas, enfim... Ah... Robô Rensen Gordon White... Ah... Serviu um monte de comida boa. Peraí! Como exatamente você é capaz de comer? Deixa para lá. Você está endividado. É isso. E tem um desafio que a gente tem que fazer para cumprir essa dívida. Ok. Segredos da indústria foram... Ok. Saiba dos segredos. Ok. Gosta de camarão. Deve ser perfeitamente feito. Aham. Precisa ser feito num vulcão, basicamente. Ok. A nossa arma é vulcânica o suficiente. Eu vou preparar alguns camarões. Deixar na cozinha. Então, eu vou abrir um caminho para você... Entrar... E... Tocar fogo nele. Ok. E... Eu compreendo. Meu, isso aqui seria um episódio inteiro de um desenho, basicamente. Oh! E aí uma porta foi liberada aqui. Mas é, pelo que eu tinha visto aqui, isso aqui é basicamente um segmento Metal Gear que está prestes a acontecer. Tem robô de segurança? Não seja visto. Ok. O que isso efetivamente significa aqui para a gente? Eu não sei. Mas... Ah, esses robôs com chapéu de chefe é... Engraçado. Ok. Eu pensei que eu já tivesse cometido um erro ali, mas não foi o caso. Ok. Tudo bem. Eu já joguei Rabirib o suficiente para... Oh, meu Deus. Vocês viram o jeito que o cone de luz se deforma? Isso é sinceramente impression... Oh, não! Aquilo é impressionante. Eu estava tão impressionado com o cone de luz ali que eu não tinha o que fazer. Isso é literalmente melhor do que o tipo de coisa que você encontra em jogos de infiltração. O que é meio impressionante. É tudo impressionante. É mais do que meio impressionante. Ok. Dá para entender ali exatamente. Ok. O meu grande erro foi ter subido ali. Oh, oh. Isso foi uma sincronia um pouquinho complicada. Mas o cérebro é pequeno. Ok. Tudo bem. Vamos. Vamos lá. O segredo é que você não deve correr nessa situação. Isso não é nem verdade. Tem tantos jogos que você deve infiltrar em algum lugar que a melhor coisa que você deve fazer é correr. Tipo, depende mais da qualidade dos NPCs que você está tentando enganar. Como... Bom, um bom exemplo seria Zelda em geral. Ok. Primeiro para cá. Perfeito. E perfeito. Ok. Vamos cuidadosamente observar. E é isso aqui. Realmente está me lembrando muito da pirâmide de Rabirib. Que honestamente... Oh, oh. Meu, como é que eu vou fazer isso? Ahá. Dessa maneira. A pirâmide de Rabirib. Certamente... Oh. Não. Eu soltei um pouquinho cedo demais. Mas... Certamente foi inspirada por... Pelos momentos de infiltração de Metroid Zero Mission. É isso que eu queria dizer. E você só leva dano... Devido a um inimigo difícil... Que é ativado ao ser visto. Ao invés de simplesmente você morrer... Ou... Bom... A gente não está morrendo aqui. A gente está simplesmente sendo expulso da cozinha do restaurante. Mas somente porque... Os... Chefs aqui estariam... Bom... Quer saber? A gente está lidando com... O Chef Pierre White Gordon Ramsay... Ahn... Dos robôs. E... E é isso. É mais sobre... Segredos... Uh! Culinários. Segundo o diálogo... Ahn... Do... Robô ali. Oh, oh. Ok. Eu consegui um checkpoint. É isso que realmente importa. Oh... Ok. Yeah! Cérebro tremendo. Ok. Eu vou simplesmente... Faça algo assim. Tipo... Tem simplesmente alguns lugares aqui que são completamente seguros. Imagino que tipo... Atirar aqui não é... Algo válido de se fazer. Ok. Se eu fracassar... Ok. Ah, meu Deus! É o Mega Man? O que ele está fazendo aqui? Eu vou ter que expulsar o Mega Man? Porque ele está tentando roubar os... Ok. Não. Simplesmente... Não causa nada. Nosso Buster não é desligado como eu imaginava. O que me surpreende. Ok. Vamos por aqui. Ok. Ahn... Estou seguro aqui. Ok. Ok. Eu sei o que fazer. Oh! Oh, não. Ok. Tudo bem. Vamos. A propósito. Vocês repararam. Tem... 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 Muito... Frases de diálogo diferentes. Diferentes quando você é pego aqui. Eu não imaginava que isso seria o nível de detalhe utilizado aqui. Mas... É, ok. Ali era um ponto cego realmente óbvio. Eu só não tinha prestado atenção suficiente. Ok. Simplesmente corra e isso é um sucesso. Agora você tem que dar um mini saltinho. Oh! Seguido um mini saltinho. Ok. Mais um checkpoint. O que há contigo? Oh! Jogaram no... No freezer. Ok. Tava tentando roubar o... Ok. Pelo jeito. Quer saber? Eu acho que eu já compreendo completamente o que fazer. Aqui. Eu vou ignorar as dicas que eu sei que a qualquer momento eu vou poder retornar ali e ter mais dicas. Oh! Ok. Eu acho que a dica era um pouquinho necessária para eu compreender esses robôs aqui. Ah! Não, 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 não. Ok. Vocês periódicamente... Ok. Simplesmente segue em frente. Não tem problema. Eles periodicamente ficam congelados. Quer dizer, eles não usem enquanto eles não estão com as luzes ligadas. Era isso. Ah... Oh! Impressionante. Peraí. Ok. Pensei que eu tivesse feito alguma coisa errada, mas não. Oh, não. Ah... O raio de luz vai... Ok. Eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui. E eu sei que eu estou bem aqui. Ok. Eu estou perfeito aqui. Ok. E agora corre. Corre. Não caia. Está tudo certo. Eu posso... Sim, eu posso. Talvez seja um erro. Oh, oh. Ok. Eu acho que nenhuma dessas coisas é falsa. O impostor é... Ah, qual é, jogo? Ok. Tudo. Tudo bem. Vamos lá. Você tem que simplesmente acelerar por aqui. E isso aqui não é tipo a infiltração mais lenta que você poderia ver em algum lugar. Eu acho que todos compreendem isso. Oh, eu não acredito que isso deu certo. Mas deu certo. E é isso que importa. Ok. Eu vou ter que deslizar aqui obrigatoriamente. Eu acho que isso é simplesmente esse ciclo. Você faz aquilo ali. Ok. Deixa pra lá. Está aí mais um diálogo ali que eu não tinha visto até agora. Quantos desses existiram, afinal? Eu não sei. Grande quantidade. Ok. Não seja... Oh! Existe uma tolerância. Ok. E aí, tipo, eu tinha percebido que pra esse robô especificamente existia uma tolerância. Eu só não tinha notado... Ok. Por que eu não fui percebido ali? Não tenho ideia. Mas também não me incomodo com isso de modo algum. Ok. Perfeito. A partir de agora... Simplesmente é isso e não tem, tipo, lugares falsos ali. Oh, isso é perfeito. Ha-ha! Ok. Mais um checkpoint. Isso aqui é realmente longo. Ahn... Por quê? Porque eu estava, sei lá, tentando atirar naquele robô como se fosse algo inteligente de se fazer. Eu não tenho a menor ideia. Não! Eu não tentei te morder. Eu sei que você se parece com uma ostra, mas... Quer saber? Pra falar a verdade, você provavelmente, pra robôs, é muito mais comestível do que literalmente comida. Eu nunca vou esquecer o final... Uh-oh. Uh-oh. O final E de Nier automata. Então, é isso. Novamente, eu me pergunto, que tipo de comida esses robôs estão consumindo? Por que esses robôs estão consumindo? Eu prefiro simplesmente pular isso aqui. Muito obrigado. Ok. Isso aqui é... Tranquilo. Realmente tranquilo. Comparado ao tipo de coisa que a gente fez antes. Ok. Agora a gente tem... Ok. Aquilo funcionou, apesar de tudo. Uh... Oh! Oh! Eu estou completamente surpreso. Quer saber? Rush Coil. O grande sucesso aqui. É quase como se isso fosse uma ferramenta criada para infiltração. Ok. Uh... Aquilo não foi o salto. Meeeeee. Oh, meu Deus. Novamente. Uh... Quantidade absurda. Peraí. Será que literalmente todos esses têm seu próprio di... Sério? Cada robô aqui tem um diálogo diferente quando ele te detecta? Porque eu estou começando a achar que é exatamente isso. O que é... É absurdo. É extremamente absurdo. Ok. Só não seja apressado. Quer saber? Pelo contrário. Aqui eu tenho que ser apressado. Uh... Ok. Certo. Eu não fui visto ali. Como? Ah, droga. Saltar ali. Ah, isso me lembra de... Daquele... Sério? Daquele momento específico de Super Mario Bros. 2. Vocês sabem exatamente a qual momento eu estou me referindo aqui. Mas, aparentemente, Bugsnax podem tomar a forma de robôs também. O que é preocupante. Uh... Ok. Beleza. O pior já foi. O pior já passou. Checkpoint, por favor. Oh, meu Deus. Prato de comida. Hora de... Cozinhar. Isso não tem cara de comestível, mas o seu robô... Ok. Esse... Esse é o chefe. Oh! Red or Gold é o nome desse robô? Potencialmente. Agora o que eu estou pensando. Quer saber? Pode ser. Pode ser que... Eu tivesse realmente super exagerado isso, mas... Tudo bem. Um prato delicioso de comida. É, isso está aparecendo realmente... Bem melhor do que o negócio que havia sido completamente carbonizado antes. Oi, literalmente é com essa arma que deve ser feita isso aqui. Ok. Eu compreendo. Aparentemente isso é a boca desse robô. Ok. Ok. Ah... Yeah! Isso... Isso foi um desastre, de fato. Ok. Qual é? É... Oh, meu Deus! Funcionaria se fosse um camarão robô! E aí, você vai ser um chefe? Yeah! Ok! Espera aí. Oh! Oh! Ele gosta de chapéu. Isso funciona também. Eu estou decepcionado. Estava preparado para lutar aqui, mas... Tudo bem. Yeah! Por que... Por que você, sendo dono de boutique, não exatamente poderia confeccionar um chapéu pra ele? E como isso não foi exatamente super pensado? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ah... Ah... Ok. Problema resolvido. E agora nós teremos muito mais diálogo aqui. Ah... Mas é, a gente vai ganhar alguma coisa. Ok. Detector de metal. Ah... Oh! E um imã. E um imã. Isso... Provavelmente deve servir para alguma coisa, mas... Uau! Isso foi... Muito! Muito diálogo, mas... Enfim... No golfe, não é? Exatamente aqui que tem aquela missão da corrida bêbada. Porque agora eu tenho o desidial de Paper Mario. E com isso, eu acredito que eu posso fazer isso aqui de boa. Sim, eu estou aqui para te desafiar. Ok. Isso aqui simplesmente é algo que passivamente funciona, né? Ah... Ah... Ok, eu não posso pausar enquanto. Ah... Eu acho que eu não prestei atenção completamente. Ok. Eu tenho que, tipo, ativar isso aqui. Ok. Eu não tenho a coisa que é necessária para isso. Ok. Missão. Bêbado. Balance Stabilizer. Espera aí. Espera aí. Estou... Não, não tenho o item. Espera aí. Eu estou genuinamente surpreso com isso. Eu posso... Eu posso ter confundido uma missão com a outra. Eu pensei que... O negócio que ia deixar a gente se equilibrar tinha sido a recompensa de ter salvado o cara que precisava do saco de vômito, mas não. Eu estava completamente enganado sobre isso. Tier 9 com... Espera aí. Eu não completei nada aqui. Eu sinto que eu já estive aqui por algum motivo. Para lutar contra o chefe. Provavelmente. Ok. Lasers e plataformas atrasado e mesmo assim ficou tão aqui. Meu. Passamos 20 minutos. E só agora a gente está fazendo fases aqui. Isso. Oh. Ok. Eu já imediatamente entendo muito bem o que está acontecendo aqui. Olha aí. A propósito, eu sei agora como lidar com aqueles mitos que tem um escudo na frente. Você tem que dar uma manipulada neles. Isso foi um erro? Ok. Ainda bem que isso não é morte instantânea. O jeito que aquele mitou serviu de isca ali. Ok. Erros estão sendo cometidos, mas serviu. Ok. Eu estou surpreso que aquilo deu certo. Ok. Não. Me preocupei mais com laser e menos com robô. Ok. Isso aqui já é imediatamente para fazer... Quer saber? Quer saber? Eu realmente não preciso mais dizer isso. Isso já é algo óbvio aqui. É basicamente como aquela outra fase que utilizou essas mesas gimmicks. Só que, tipo, você controla muito melhor o fluxo da batalha aqui. Eu simplesmente me encerro aqui. Honestamente, sabe o que esses lasers aqui me lembram um pouquinho? Por mais acidental que isso possa ser com esse funcionamento, isso me lembra de como a Gundel Sol funciona em Mega Man Battle Network. Eu acho que isso atravessa a sua invencibilidade, ser atingido, mesmo invis, o que é... Sei lá. Talvez alguém possa ter pensado nisso, mas eu não sei. E não importa. Ok. Não sei. Me too. Mas... Ok. O problema que está acontecendo aqui é que eu estou tentando atingir ele no capacete. E é, atinja o Me Too, tipo, o robô que é invencível no capacete, no capacete. Tipo, esquisito aqui, aquilo não fez nem o Plink, que normalmente costuma acontecer quando você atinge, incrível, Me Too nessas situações. Aquilo simplesmente atravessou. Tipo, se eu tivesse feito o Plink, ali seria menos mal. Você só tem que dar um Tch. Oh. Eu desvisei um pouquinho cedo demais. Você só tem que dar um tiro nele e isso é suficiente. Ok. Não imaginei que aquela fosse a parte que ia me filtrar mais do que tudo, mas... É, eu simplesmente consegui fazer da primeira vez. E quer saber? Eu acho que eu estou simplesmente insistindo em não levar tão demais ali. Ok. Está na hora de jogar direito. Por que eu não estou dando o respeito adequado para isso? Eu não sei. Ok. Vamos lá. Tentar um pouquinho com isso. Quer saber? Eu poderia, sei lá, utilizar uma arma especial ali. Isso provavelmente seria algo bem melhor. Sabe algo que seria bom? E é simplesmente utilizar fogo. Porque com o poder de estar com fogo, eu posso simplesmente acabar contigo e o problema cessa de existir basicamente, instantaneamente. Uau. Que difícil. Como eu poderia... Como eu poderia... O que que... Como é que eu passei ali pela primeira vez? Eu não sei. Mas eu sinto que depois daquele segmento, a gente vai simplesmente chegar diretamente no próximo checkpoint. Tipo, eu estou sentindo isso, porque isso se torna realmente óbvio depois de um tempo. Você compreende um pouco mais a fase. Ok. Faça isso. Atinga naquela direção e você é menos atingido, como consequência. Uau. Incrível. E aqui eu caí. Foi por isso que deu problema. Ok. Tudo bem. Eu estou, tipo, também me adiantando um pouquinho demais aqui. Porque, naturalmente, tipo... Quando você vê essas plataformas... O que você naturalmente faz na sua vida é simplesmente... Me preocupei demais com uma coisa que eu não deveria ter me preocupado. Meu, o que que... Quero saber. Vamos utilizar isso. Uma coisa que eu percebi aqui é que não tem nenhuma arma aqui, dentre todas as armas selecionadas. Que é uma arma que simplesmente acaba com tudo completamente no estilo Metal Blade. Ok. Tem o Rainflush. Mas, tipo, o Rainflush tem munição limitada. O que é a coisa que Metal Blade não tem. Portanto, yeah. Isso é suficientemente equilibrado para mim. Ok. É só... Ok. Isso serve. Isso absolutamente serve. Não foi bonito, mas serve. Ok. Agora eu sei o que eu devo fazer aqui. Simplesmente. Atira o botão. Yeah. O meu problema é que eu fui rápido demais. Eu não tive tempo de reagir ali. O jogo está sendo realmente exigente aqui. Bom, a fase, eu deveria dizer. Ok. Não caia. Ok. Yeah. Isso foi difícil. Checkpoint, por favor. Oh, meu Deus. Isso aqui não é um checkpoint. Mas, pelo menos, eu não estou lidando com nada verdadeiramente horrível aqui. Ah, o fato do jogo dar um pouquinho de recuperação de energia ali me preocupa. Não. Aquilo era só para garantir que você não iria morrer contra o último inimigo aqui. Honestamente, isso é brilhante. Pensar nisso é incrível. Ok. Ei, aí você roubou. Só que dessa vez, não de ponta cabeça. Isso é muito mais aceitável. Da hora que ficou um bloco sobrando ali, aquilo certamente foi algo. E aquele subchefe definitivamente foi não muito ameaçador. Ok. Eu acho que a pior parte daqui, em termos de lasers de morte satânia, já se foi. E agora nós temos que lidar com escadas. O meu favorito. Especialmente após o episódio mais recente. Ok. Deixa o suficiente ficar aqui em cima. Esperar você fechar. Aquilo foi meio que, sei lá, um tutorial para essa fase, na verdade, acidentalmente. A propósito, uma coisa que eu vi na wiki que me assusta um pouco é que, tipo, tem um monte de quests ainda aqui. Tem algum propósito em fazer isso? Não. Não imediatamente. É aqui. Uh! Ok. Serve. Tem um monte de quests ainda que eu não... Oh! Ok. Isso é uma corrida. Oh! Ok. Isso aqui foi um pouquinho feio, mas tudo bem. Oh! Não tem problema em ser atingido um pouquinho um laser lento de luz. Que coisa absurda de se pensar. Ok. Eu não sei o quão rápido eu teria que ser para não ser atingido ali, mas tudo bem. Pouca diferença é feita ali. Está na hora de... Ok, Sparkman. Deixa eu dar um curto-circuito em você. Eu vivo esquecendo da bendita fraqueza. É incrível. Ok. Ah, fogo. Fogo foi o que funcionou da última vez. Mas que não tivesse sido o maior DPS do mundo, acaba sendo um contra. Ok. Mel, isso é uma maneira realmente criativa de se utilizar o Sparkman. Agora que eu estava pensando ali. Simplesmente colocar essas plataformas ali. Aquelas plataformas combinadas com chefes têm alguns resultados extremamente fascinantes. Ok. Ice Treatment Facility é uma fábrica de gelo que está cheia de gelo, sem dúvida alguma, e caranguejos bolha, etc. Honestamente, o jeito que isso aqui foi feito, limitando a quantidade de coisas que cada um poderia utilizar, foi uma maneira super inteligente de se ter feito essa competição limitada aqui. Porque limitações causam criatividade e isso é um bom exemplo disso. E também, sei lá, provavelmente torna mais fácil comparar as coisas aqui. Eu não sei. Eu não sei nem o que eu estou dizendo. Vamos simplesmente seguir em frente. E... Oh! Concreto pode ser utilizado para ir para cá. Mas o que a gente ganha com isso? Um item. Ok. Eu não sei porquê, mas eu pensei que aquilo teria sido... Oh, eu já estou começando a ver um pouquinho de level design mais interessante aqui. Dá para destruir? Oh, eu simplesmente posso deslizar. Yeah! Eu simplesmente fui rápido ali e fui recompensado. Isso foi bem legal. Ok. Isso aqui é uma fase que te recompensa se você for apressado. O que é meio que ao contrário da última ali que... Tipo, você é recompensado por ser apressado, mas um pouquinho. E o jogo tinha dado um modo de pular um segmentinho ali mais cedo, mas ali deixou tipo um bloco acima. Yeah! E também o jeito que a Stamaktitis é utilizada aqui basicamente diz. Olha, vai ter mais disso na frente, na fase. Então já esteja preparado. Não seja pego de surpresa. Isso é super legal. Ok. Menos Stamaktitis aqui. Isso aqui é simplesmente uma combinação diferente dos elementos. E eu realmente não deveria ter ficado surpreso por ter uma criatividade tão grande aqui nas coisas que foram nas fases aqui desse jogo. Justamente por causa que como esse jogo foi limitado, tem mais criatividade, etc. Eu estou meio que me repetindo aqui, mas... Não é somente. Tipo, mesmo as primeiras fases, as piores fases, já estavam no patamar bem alto. E isso provavelmente é um resultado das limitações. Ok. Agora nós temos um M-Tank ali. Muito obrigado. Mas não obrigado. Ah, isso só... Bom, eu ia dizer que tinha deixado as coisas mais inconvenientes pra gente. Só que não. Olha, aquele parafuso realmente parece interessante ali, mas... Poucas coisas são tão assustadoras em Mega Man como você precisar fazer saltinhos. Aí você pode dizer... Ué, espinhos não são mais assustadores? E eu digo... Não. Só por causa que, tipo... Geralmente quando você está fazendo saltinhos, você está sendo ameaçado por espinhos acima de você. Ou tem buracos embaixo de você, mas tipo... Ok. Eu ia dizer que buracos eram... Oh, não! Tava tudo perfeito. Até aquele inimigo ali. Isso tava indo tão bem. Simplesmente parecia que... Bom, eu ia dizer... Que tava escorregando tudo perfeitamente, mas... Isso provavelmente é consequência disso aqui ser uma fase de gelo. Mas isso não é uma volta um pouquinho demais aqui, porque eu vou ter que fazer todo o circo. Aí a gente pegar a chave e voltar. Isso pode ser um pouquinho desequilibrado. Ou sei lá, talvez... Aqui tá trancado, eu vou ter que descer, eu vou ter que voltar. Sinto que aquele lugar específico... Deveria ter... Ah, sei lá... Ah, não é tanto tempo assim. Só uma quantidade alta de salas, no entanto. O que realmente dá uma impressão disso aqui ser muito pior do que realmente seria. Mas, ah, uma coisa que eu ia mencionar aqui... Eu vagamente ouvi falar que em Mega Man Level 3 tem algumas fases extremamente abomináveis. E... Esse jogo aqui não teve. E, honestamente... Eu meio que gosto quando tem fases extremamente abomináveis. Uau, não me diga. Tipo, elas costumam ser interessantes. Oh, essa doeu na alma. Aquilo... Aquilo doeu na alma. Quer saber? Eu não sei nem o que fazer ali. Tipo... Evidentemente, a coisa a se fazer ali é se a gente utilizar o Rochette. Ignorar tudo. Só que não. Aquilo... É um segmento realmente divertido. Ok, nem mata esse inimigo. A gente consegue limitar o próprio ritmo aqui de uma maneira boa. Eu meio que sinto que eu deveria utilizar alguma outra arma. Mas, sei lá. Eu sinto que a melhor seria a Água Salgada. E a Água Salgada iria mais nos atrapalhar do que ajudar. Aqui. Contra esse inimigo... Sim. Contra esse inimigo... Utilizar isso aqui é bom. Será que significa que você pode simplesmente ficar farmando esse parafuso se você quiser? Não sei porque você iria querer, mas... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok. Está na hora. Vamos simplesmente... Ou, ainda não está na hora. Cada momento que se passa, a minha vontade de utilizar o Rochette se aumenta. Porque, tipo... Meu, tinha que ter um checkpoint antes dali. Não depois. Simplesmente. Um salto atrapalhado. Ok. Vamos lá, Simplesmente. Por que eu soltei o botão antes da hora? É como eu disse. Saltos modulados são o maior desafio em Mega Man. Bem, saltos modulados são, em geral, o maior desafio na maior parte de jogos de plataforma, quando você pensa sobre isso. Mas, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas, é. Definitivamente, um checkpoint deveria existir ali. Eu estava na zona. Eu estava fazendo tudo perfeitamente. Aí, eu morri, então, tudo se foi. O que, honestamente, meio que espelha um pouquinho o meu desempenho na fase anterior. Que eu tinha avançado ali, aí depois tive problemas. Honestamente, isso é algo que acontece com bastante frequência. Quando você está jogando jogos. Você simplesmente passar com facilidade por um segmento difícil. E não conseguir reproduzir esse desempenho. Porque você não realmente compreendeu o que você fez. Você simplesmente reagiu. E, tipo, reação é simplesmente algo do momento. Não é algo que você aprende realmente. Não é algo que eu tenho que fazer novamente. Ok. Vamos lá. Vamos ver se eu entro na zona novamente. Ok. Bate a cabeça ali. Só que não. Ok. Perfeito. Ok. Acaba com esse... Ok. Beleza. Era só isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que ter desacelerado ali. E eu sabia que isso seria a última parte da fase. Uh! Aquilo foi estressante. Não precisava ter sido tão estressante assim. Ah, eu já cheguei a enfrentar o Showman antes aqui. Acredito que sim. Oh, meu Deus. Ok. Quer saber? Tanto faz. Vamos... Derreter o Showman. Eu acho que eu devo ter enfrentado ele aqui antes. Mas tudo bem. Deixa o suficiente. Ok. Olha, ele tá de dois tiros. Honestamente, é meio que incrível que ele tá conseguindo me atingir ali no meio de tudo. Mas tudo bem. Ha! Se você for congelado no momento correto, você ainda pode atacar ele ali. Honestamente, significa que essa arma seria uma boa arma pra se utilizar contra o Brightman. Mas, enfim. Combustion Castle. Honestamente, pra falar a verdade, tantas fases têm nomes parecidos. Simplesmente por causa da quantidade limitada de opções que você tem de ferramentas pra utilizar a fase. Quê? Ferramentas que podem ser utilizadas para criar as fases. Mas era isso que eu queria dizer. Então, isso significa que quem não é exatamente o melhor do mundo em fazer nomes vai fazer nomes parecidos. E, honestamente, eu acho que a maioria das pessoas não é boa em inventar nomes. Então, ok. Toda vez eu penso que quando tem uma cachoeira de lava aqui, significa que... Pessoal, aqui tem um ligeiro ar de esgoto. E eu não sei porquê. E, obviamente, eu não digo isso olfativamente. Se bem que... Bom, sei lá. A gente não está escutando as opiniões do Mega Man sobre o cheiro disso aqui. E o cheiro provavelmente seria cheiro de lava. E, quer saber, eu também não teria opiniões sobre o cheiro de lava. Oh! Oh! Eu simplesmente disse que eu auto-scroll. Fascina... Oh, meu Deus! Está aí uma maneira incrível de se tornar auto-scroll interessante. E reutilizar level design economicamente ao mesmo tempo. O que eu ia dizer? Yeah! Você sabe qual é o cheiro de lava? Certamente não! Eu também não! Algumas pessoas que moram perto de vulcões que ficam ativos por muito tempo, talvez... Oh, meu Deus! Não estava preparado para jump, jump, slide, slide. Mas aquilo foi um jump, jump, slide, slide. Bem breve! E agora nós temos... Ah, quer saber? Chuva! Chuva para vocês! Pagos pássaros do Hitman. Olha, honestamente... Uma coisa que é estranha, que eu não vejo com mais frequência, é tipo... Sub-chefes como esse, que simplesmente, literalmente usam ataques de outros chefes que a gente já encontrou. Oh! Ok! Valeu pela dica valiosíssima! Ah, ok. Auto-scroll rápido. Mas, é... Provavelmente tinha algumas fases que... Oh, ok. Provavelmente tinha algumas fases que... Oh, oh. Ah, que... Ah, só utilizaram aquele auto-scroll lento porque era fazer a parte das limitações. Era isso que eu queria dizer. Ok? Yeah, yeah, yeah. Já, chefe? Uau, isso aqui foi realmente curto. Qual é? Eu não queria falar contigo. Eu queria me teleportar. Meio que... Ok, dava pra deixar que ele roubou um pouquinho mais distante do teleporte ali, pra não ter essa redundância, mas... Ok. Oh! Ok, eu não imaginava que era o... Mercúrio. Ok, quer saber? Faz sentido. Mas, é... Eu pensei que a ideia, a referência ali aqui seria o Solorman. Porque era como o Sol, mas... Mercúrio faz sentido. Huh. Isso meio que tá transformando esse chefe, sei lá, num chefe de... Mega Man... Ok. Eu provavelmente já tinha mencionado isso... Quando eu joguei Mega Man V, mas... Mercúrio aqui, meio que... É uma versão Robot Master de um Devil, não é verdade? O jeito que ele vai de um lado pro outro... Ok. Quer saber? Eu tinha a fraqueza dele, pode estar deixando isso aqui mais lento. Não! Ele sempre é interrompido quando você ataca ele. Ah... Ok. Ah! Olha, ele leva dois de dano de cada um dos ataques. E é porque ele é, tipo... O primeiro chefe que você realmente deveria enfrentar, não é? Agora que eu tô pensando... Eu não sei. Mas, enfim... Tanto... Tanto faz. Só vou fazer mais uma fase aqui. Moonbase! É o que eu tava tentando imitar o Morshu ali. Eu não sei como você... Exatamente... Por que a música de Kirby? Você faria uma imitação perfeita ali, mas... Tudo bem. Bom, a fase de Kirby que tem essa música... Tem torre no nome, então faz sentido. Eu acredito. Em teoria. Só que, no momento, tá parecendo simplesmente uma exata reprodução... Do que a gente já encontrou no Mega Man 5. Estou correto ou completamente enganado? Sinceramente, eu não me lembro o suficiente do level design pra fazer uma afirmação. E é, não. Isso parece uma cópia exata. Mas agora, tudo é diferente. Gente, eu já... Ok. Gostei da alteração da cabeça daquele robô ali. Simplesmente fazendo ele ter só um olho ali ao invés de ter a cabeça de panda. Deixando ele combinar mais com o tema da fase. Simplesmente uma pequena alteração fazendo uma grande diferença na coesão da fase. Oi, Ed. Eu já tinha passado direto sobre isso, provavelmente, mas... Tudo bem. Deixa pra lá. Olha o sol ali. O sol... Que... Ignorado permanecerá. Que? Faz um pouquinho de coesão temático com Mercúrio. Antes... Ah, deixa pra lá. Pelo menos não é roxo. Não é o... The End... De Sonic. Meu, Andad! Quer saber? Sabe o que vai ser algo realmente absurdo? Que, nesse ponto, eu já provavelmente acredito que vai acontecer. Que, em Sonic's Shadow Generations, sei lá, inexplicávelmente o vilão vai ser o The End. Porque, bom, ele apareceu aleatoriamente no Sonic Superstars. E eu acho que a série está fazendo uma coisa. Mas eu não posso realmente afirmar a ideia. Ok, isso foi estúpido. Era pra eu ter simplesmente dado um pulinho ali. E eu não pude nem... Cerebrar o suficiente para pensar nisso. Ok. Eu simplesmente percebi ali. Oh, você está com gravidade alterada. Quer saber? Simplesmente, cada sala tendo sua gravidade alterada. É algo que faz uma... Grande diferença aqui. Em termos de como isso aqui é interessante. Ahn... Ok. Salta. Então, está tudo ok. E agora isso já está mais parecido com o quebra-cabeça interessante. Primeiro isso. Então, isso. Uf. Meu, não estou acostumado com essa gravidade aqui. Ahn! Assustador. Extremamente assustador. E cada vez pior. Oh! Obrigado por aquela energia. Aquilo foi super conveniente. E nós já chegamos no chefe? A resposta é... Oh. Isso é hilário. Ele... É basicamente o Bandana de... Oh, isso foi incrível. Isso foi... Realmente incrível. Ahn... Quer saber? Vamos... Vamos fazer mais uma. Meu, estou chegando cada vez mais perto das 10 melhores fases Mario, de repente. Eu nem vi o nome da fase. Vamos... Vamos ver isso aqui. Super Pipe Road. Estava atrasado. Meu. Ahn... Penalidade de ser atrasado. Ahn... Não fez muita coisa aqui. Oh... Peraí. Samus? Mega Man 2. O que está acontecendo aqui? Eu não sei. O Universo. Ahn... São os canos. Oh, esses canos não estão funcionando direito. Mas tudo bem. Ok. Metroid. Eu acho que... De Icarus? Ahn... Isso é uma reprodução parcial da... De uma das fases existentes em Mario 3, não é? Definitivamente está passando essa sensação. Eu tinha que descer para subir. Ahn... Como é que eu não pensei nisso? Eu não sei. Oh, peraí. Ahn... Eu quero ignorar aquele cano. Neste momento. Isso é bom ou é ruim? Eu sinceramente não sei. Wraperound existe? Eu sinceramente não sei. Oh, aquele... Ahn... Tudo bem. Tanto faz. Em frente. Seguiremos aqui. Ahn... Eu ia dizer alguma coisa. Mas eu acabei completamente esquecendo. Mas é... Tem algumas fases que estão... Realmente... Ahn... Feita... Hum... Tem um cano ali que parece curioso. Curioso o suficiente para... Sei lá. Se você deslizar... Você poder encontrar um segredo. Mas eu não sei. Se isso realmente acontecerá ou não. Ahn... Tem algumas fases que realmente trabalham mais em level design do que qualquer outra coisa. Essa fase aqui é uma que está mais predicada em tema do que qualquer outra coisa. Eu seria esmagado ali. Se eu não tivesse caído fora do peão. Tipo... Tem blocos que simplesmente fazem você cair. Quando você é esmagado contra alguma coisa. Tem blocos que fazem algo completamente diferente. Eu não sei como lidar com isso. A propósito... Aquele peão... De uma forma estática ali. Ok. Eu tenho que dar mini saltinhos. Senão não vai dar certo. Esses peões ali na forma estática ali que indica... Ei! Tem peões que aparecem daqui. Realmente me lembra de uma super esmeralda. Agora que eu estou pensando. Eu... Tem algo desconfortante sobre... Ok. Os dois peões aparecem ao mesmo tempo. Então dá para você utilizar um como referência ao outro. O que é bom. Sem dúvida alguma. Ok. Hora de não morrer. Uau! Não morri. E agora o que é isso? Isso aqui, para falar a verdade. É aquela fase de... Isso foi um erro. Um erro... Que eu não sobrevivi! Eu estou tão decepcionado. Isso aqui é um remake secreto. Da fase equivalente de Mario 3. Só que você não tem controle sobre as plataformas. Eu me lembro da gente ter uma fase que utilizou os blocos de Mario 3 em outro... Ahá! Make a good level, contest, Mega Man, edição. Ahn... Ahn... E... É isso. Definitivamente. O que é? Eu não sei. Ah! E é por isso que não temos... Mesma coisa aqui. Ok. Você tem que dar um belo dum pulão. Isso é difícil. Isso aqui não é fácil. Mas algo me diz que logo após a gente passar por ali, a fase vai terminar. Por suposto, o jogo aqui também, novamente, introduz a gimmick bem para te treinar, etc, etc. Muito bem feito. O que é aqui, vocês simplesmente? Oh, peraí. Eu não fui esmagado ali. Bom, porque eu acho que eu interagi com o Sprite ali. Tem leis diferentes sobre como isso funciona. Bom, poderia testar isso, ver se eu acabaria esmagado ou não, mas quer saber? Não, obrigado. Agora é a hora, é o momento de provar que eu não sou um jumento. Ok. E que eu não serei esmagado ali. Ok. Beleza. Bom, não provei se eu serei esmagado ou não, mas... Ok, nós temos mais disso. E isso, de repente, ficou realmente grande de uma maneira preocupante. Ok. Simplesmente, siga em uma direção e tudo vai dar certo. Isso está tão fragmentado. E virou Tetris, de repente. E eu... Ok, como é que eu simplesmente tropecei aqui nessa recompensa? Eu não sei, mas acho que isso vai me levar para o fim. Isso não me levou para o fim, isso somente me levou para um loop. Ok, o que nós temos aqui embaixo? Eu não sei. Oh, eu acho que eu tinha basicamente resolvido o labirinto. Então... Ok. Vamos mais para a esquerda. Oh! Oh, 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 oh! Aquilo estava marcado? Portanto, a gente sabia que era a saída. Fez eu bugar... Oh, dois quickmans. Sinto muito. O que é para eu fazer aqui? Espera aí. Oh! Ok, eles levam dano extra. Ok, tudo bem. E eles não causam dano... Sim, eles causam. Ahn... Quero saber? Tanto faz. Um quickman se foi. Ok. Segundo quickman... Segundo quickman... Se vai. E eu ganho um yast porque... E é, eu sabia que isso aqui não seria o fim da fase. Algo me dizia isso. E agora nós estamos de volta aqui em cima. Oh! Oi, gutsman. E é realmente perigoso esse lugar. Ok. Tudo bem. E agora, ó... Fase suficiente termina aqui do lado da mesma maneira que acontece em Mario 3. Ah, isso é incrível. Ok, eu vou realmente ter que dar uma bela lida na wiki ali, organizar como eu vou fazer essas últimas sidequests, porque eu acho que tudo vai estar acessível. Tchau, tchau.